Medite na palavra de Deus e ela terá o poder de transformar suas inclinações naturais para elevar seu espírito com pensamentos puros e sublimes. A águia, quanto mais se levanta em seu voo, mais se avizinha do sol. Do mesmo modo, a alma, fortalecida com confiança, desprende-se da terra e mais se une a Deus pelo amor. Se arrancares pela raiz qualquer assolo de inveja e te alegrares sinceramente com os êxitos dos outros, não perderás a alegria. A mentira reside na língua, o roubo na mão, as extorsões no coração. A minha alma é semelhante a uma água transparente na qual vejo tudo, tanto a minha miséria como a grandeza das graças de Deus. Não há rosas sem espinhos é um provérbio melancólico. Digamos em vez disso, não há espinhos sem rosas. A verdadeira humildade reside em nossa disposição de nos contentar com aquilo que o Senhor quiser de nós. bro.neu. bro.net 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 Obrigado.